Música Olá, tudo bem? Eu sou o professor Erbson Miranda e vou ministrar o curso de Física para as turmas da primeira série do Ensino Médio. Na aula de hoje, nós continuaremos a estudar as leis de Newton, porém nós vamos nos aprofundar na sua terceira lei. Mas antes de começarmos esse aprofundamento, devemos voltar com alguns conceitos que foram vistos em aulas anteriores, mas que terão utilidade neste momento do curso. Galileu Galilei contestou uma ideia aristotélica que dizia que, quando dois corpos de massas diferentes são abandonados de uma mesma altura, esses corpos levariam tempos diferentes para chegar ao chão ou para tocar o solo. Vamos a uma animação que tem como base esta ideia aristotélica. Observe que nessa animação você tem dois objetos de massas diferentes, sendo abandonados de uma mesma altura. No entanto, pela animação você percebe que a pedra toca o solo antes da pena. Essa era uma ideia aristotélica. Galileu vai contestar essa ideia afirmando que, quando dois objetos são abandonados de uma mesma altura, sobre condições especiais, eles tocariam o solo no mesmo tempo. Aí você poderia se perguntar, que condições especiais seriam essas? As condições especiais a qual Galileu faz referência é a não presença do ar. Ou seja, o ar não poderia estar presente para interagir nem com uma pedra e nem com uma pena. Quando o ar não estivesse presente, os corpos abandonados de uma mesma altura bateriam no chão no mesmo tempo. Hoje, nós sabemos que, próximo da superfície da Terra, os objetos caem em queda livre na ausência da resistência do ar. São acelerados pela gravidade, devalou aproximadamente 9,8. O que quer dizer esse tópico? Ele está dizendo para você que a Terra interage com os objetos que estão próximos a ela. E a essa interação, nós chamamos de força-peso. Essa interação é uma força que faz com que os objetos desçam, tendo uma aceleração com um valor constante e dependente de suas massas. E este valor constante vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso é um valor aproximado. Porém, esse valor para aceleração só é possível em condição ou condições especiais. Qual? Onde o ar não esteja presente. Onde os corpos estejam descendo em queda livre ou estejam em queda livre. Bom, vamos pensar um pouco. O corpo está descendo por intermédio de uma relação do campo gravitacional com ele. A essa interação, nós chamamos de força-peso. Mas se você lembrar um pouquinho da segunda lei de Newton, na segunda lei de Newton, nós falávamos que se existisse uma interação que produzisse uma aceleração, o nome dessa interação seria força-resultante. Então, a interação que produz aceleração, chamamos de força-resultante. Vamos pegar esta ideia e vamos trazer para este momento do curso. Imagine você, vamos lá ao slide mais uma vez. Imagine você que a força-resultante é a massa vezes a aceleração. Ou seja, se tem uma força-resultante, vai ter uma aceleração. Agora, venha comigo de novo. Imagine você que tem um corpo que vai descer, e ele vai descer acelerado com o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se esse corpo está descendo acelerado devido à interação da Terra com esse objeto ou com este corpo, significa que a Terra está criando uma força que se assemelha à força-resultante trabalhado lá na segunda lei de Newton. E essa força que a Terra faz sobre o objeto, que se assemelha à força-resultante neste caso, é chamada de força-peso. Então, por analogia, nós iremos identificar uma fórmula que será capaz de calcular esta suposta força com que a Terra puxa os objetos em direção ao seu centro, chamada de força-peso. Isso em módulo. Vamos olhar o slide. Observe que eu coloco a fórmula da força-resultante, que é a massa vezes a aceleração. Observe que logo abaixo, eu coloco uma segunda fórmula. Mas observe que essas fórmulas têm relação. A força-resultante, nesse momento do curso que nós estamos avaliando, ou seja, um corpo em queda livre, a força-resultante equivale à força-peso. A massa que está sofrendo a interação continua ali, porém, a aceleração trabalhada na segunda lei de Newton, que leva a letra A como a letra que a identifica, aqui nessa matéria vai ter a letra G para identificar. Essa letra G significa o quê? Representa a aceleração da gravidade, que tem um valor constante. Então, por analogia, nós podemos dizer que a força-peso vai poder ser calculada através dessa fórmula, massa vezes a aceleração da gravidade, que é massa vezes G. Então, daqui para frente, ao longo do nosso curso, quando for pedido o valor do módulo da força-peso, você vai poder usar essa fórmula. Força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Vencida essa parte, vamos ao slide que agora nós estamos entrando na matéria em si, que é o objetivo da nossa aula de hoje, que é a terceira lei de Newton. Mas, para te explicar a terceira lei de Newton, nós vamos fazer isso observando uma imagem, avaliando uma imagem. Vamos à imagem. Observe que nessa imagem tem uma parede, tem uma pessoa que tem ali um patins no pé, ali, para poder maximizar o efeito que nós queremos observar. Observe que esta pessoa vai fazer uma força sobre esta parede. Olha na figura. A força está na direção horizontal e o sentido está da esquerda para a direita. E está atuando sobre a parede. Ou seja, se a parede tem uma força em cima dela, a parede teria motivos para ter uma aceleração. Não terá por quê? Porque neste momento, a parede está fixa. Então, a parede não vai se mover porque está fixa. No entanto, quando nós fazemos essa experiência em nossos lares, e nós empurramos a parede, quem se movimenta é a pessoa. É a pessoa que vai estar se movendo. Então, vão surgir algumas perguntas. Espera lá. A pessoa empurrou a parede. Quem tem motivo para se locomover seria a parede. Por que foi a pessoa que se locomoveu? Será que ela foi capaz de fazer força sobre ela mesma e essa força produzir movimento? E a resposta é não. Newton vai dizer que quando a pessoa fez uma força de ação na parede, vai surgir uma força de reação sobre a pessoa. E é essa força de reação que vai impulsionar essa pessoa, que vai fazê-la se movimentar. No entanto, Newton conseguiu perceber que se ele fizer uma força maior sobre a parede, a velocidade com que ele se afasta da parede também vai aumentar. Ou seja, se ele aumenta a força, ele aumenta esta aceleração. E, na segunda lei, a força resultante é proporcional à aceleração. Então, Newton conclui que a ação gera uma reação e as suas intensidades têm o mesmo valor. Vamos ao slide. Então, toda a ação tem uma reação com a mesma intensidade. O que ele quer dizer com isso? Que se você empurrar a parede para frente fazendo uma força de 100 N, essa parede vai te empurrar fazendo uma força também de 100 N em módulo. No entanto, volte ao slide para você dar uma olhada. A força que a pessoa fez sobre a parede está na direção horizontal e da esquerda para a direita. No entanto, a força que a parede fez sobre a pessoa, que foi chamada de reação, ela está na horizontal. Ou seja, essas duas forças têm a mesma direção, porém, os sentidos são contrários. Uma está da esquerda para a direita e a outra está da direita para a esquerda. Então, Newton vai dizer que toda ação tem uma reação com o mesmo módulo ou mesma intensidade. As direções da ação e da reação serão as mesmas. Os sentidos serão contrários. E agora, o que é importante, essas forças atuam em corpos diferentes. A pessoa fez uma força na parede e a parede fez uma força sobre a pessoa. Logo, a ação e a reação estão atuando em corpos diferentes. Vamos pegar esse conjunto de informações segunda lei, primeira lei, terceira lei e vamos aplicar elas em um exercício. Vamos ao exercício? Observe que nós temos uma figura ali sendo apresentada para vocês. Nessa figura, você tem dois blocos, um bloco A e um bloco B. O bloco A e o bloco B estão ligados por meio de uma corda e sobre o bloco A existe uma força atuando, puxando esse bloco A para a direita. Detalhe, esse sistema não tem atrito. Então, é um sistema ali que nós estamos excluindo a força de atrito. Bom, o que nós podemos fazer neste momento? Nós podemos fazer o diagrama de força. E o que seria o diagrama de força? Seria estudar as forças que estão atuando sobre esses objetos. Então, no primeiro momento, a partir dessa figura, nós podemos estudar as forças que estão atuando sobre elas, sobre cada um dos blocos. E ao fazer isso, nós estamos fazendo o diagrama de força. Então, vamos a ele? Vamos lá voltar na tela. Para você montar o diagrama de força, você vai separar esses blocos que estão sofrendo essas forças, que nesse caso aqui é o bloco A e também o bloco B. E vai individualmente estudar as forças que estão em cima dele. Vamos olhar somente para o bloco A. No bloco A, existe a força peso? Lembre-se que a força peso é a força com que a Terra puxa objetos para o seu centro, em direção ao seu centro. Tem. Esse objeto tem massa e está sob o efeito do campo gravitacional terrestre. Então, a força peso é vertical, direcionada ao centro. Está ali a força peso. Essa força peso tem uma intensidade? Tem. Podemos calcular a intensidade da força peso? Sim. Está ali para você. Olha a fórmula da força peso. A força peso do objeto A vai ser a massa vezes a gravidade. A massa, nesse nosso exemplo, é 2. A gravidade, que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, nós estamos adotando neste exercício, sendo 10. Então, nesse caso, a força peso teria uma intensidade de 20 newtons. Tem alguma outra força atuando sobre o bloco A? Nós acabamos de estudar que, na terceira lei, toda ação gera uma reação. Essa força peso fará com que o bloco interaja ali com o solo que o apoia. Se está havendo uma interação, vai até uma interação resultante, que seria a nossa força de reação. Então, a força peso vai fazer o bloco fazer uma força sobre a Terra para baixo e essa interação vai gerar uma força em sentidos contrários, uma força para cima. Essa força para cima, nós chamamos ela de força normal. E essa força normal, em uma condição especial, qual seria a condição especial? que o bloco esteja apoiado em uma superfície horizontal, essa força normal vai ter o mesmo valor da força peso em módulo. Então, está ali. Se nós calculamos o valor da força peso e vale 20 newtons, então, a força normal, nesse caso, também valerá 20 newtons em módulo. Sobre o objeto A, tem alguma outra força atuando? Tem sim. Qual? Nós temos essa força F que puxa ele para a direita. agora vem a cereja do bolo. No bloco A, tem alguma outra força atuando? Tem. A corda, ela interage com o bloco A e a corda interage com o bloco B. Essa interação da corda com o bloco A faria com que surgisse sobre a corda uma força e essa força estaria passando por dentro ali da corda. A força que está passando pela corda nós chamamos de tração e essa tração vai ter comportamentos diferentes sobre cada um desses corpos. Como assim? Não entendi. Vamos lá. Olha na sua figura. Vamos no slide. Vamos olhar para a figura. Essa força de tração, olha lá, sobre o bloco A ela está puxando o bloco A para trás. Aí você fala não entendi nada. Faça uma experiência mental. Venha comigo. Vamos fazer uma experiência mental. Você vai amarrar uma corda na sua cintura e essa corda você vai amarrar na cintura de outra pessoa e você vai tentar ir para frente. Você seria o bloco A. Quando você tentasse ir para frente, a corda que está na sua cintura te daria um tranco. Esse tranco te puxaria para onde? Para trás. Então é isso que está sendo representado. Se você ali é este bloco, a força de tração, que é a força que está passando na corda, estaria para trás. Então está ali, essa força aparecendo no nosso diagrama de força. Essa força que estou destacando em vermelho, que está no sentido para a esquerda, essa é a nossa tração. Existe alguma outra força sobre o bloco A? Não. Então sobre o bloco A nós já fizemos o estudo das forças que ali estão presentes. Nós vamos fazer essa mesma tarefa sobre o bloco B. Vamos lá para poder ver isso no bloco B. No bloco B tem força peso? Tem. E para onde estaria apontando a força peso? Vertical? Para baixo, em direção ao centro da Terra. Essa força peso teria um módulo? Tem. Qual seria o módulo da força peso? Olha lá. Massa vezes a gravidade. A massa do bloco B é 3 kg vezes a gravidade que nós estamos adotando sendo 10. Então ficaria 3 vezes 10 daria 30 N. A força peso aqui seria 30 N. O bloco B está apoiado em uma superfície que está na horizontal? Sim. Então, devido à interação deste bloco com o solo, a força peso vai fazer esta interação, vai forçar o solo, o solo vai fazer uma reação voltada para cima e esta reação que está voltada para cima, esta reação pertence à interação do bloco com o solo. Esta reação que está voltada para cima é chamada de força normal. Neste caso, porque o bloco está assentado na horizontal, tem o mesmo valor da força peso, que vale, então, em módulo 30 N. Tem alguma outra força atuando no bloco B? Tem. Qual é? A corda está interagindo com o bloco B. É a corda que está puxando o bloco B. Por quê? Quando existe aquela força que puxa o bloco A para a direita, o bloco A vai caminhar para a direita, mas devido à corda, o bloco B também vem sendo arrastado para a direita. Então, esta corda está fazendo uma força sobre o bloco B e a direção desta força seria uma direção horizontal e o sentido seria para a direita. Olha ali, aparecendo na nossa figura. Observe que será que está faltando alguma força sobre o bloco B? não. Não tem nenhuma interação na parte de trás desse bloco. Nós tiramos a força de atrito, falamos que não tem, então acabou. Quando nós fizemos essas avaliações das forças sobre cada um desses blocos, nós criamos o diagrama de força. A partir do diagrama de força, você pode montar as fórmulas que nós vamos chamar de força resultante sobre cada um desses blocos. nós podemos montar a força resultante que está atuando sobre cada um desses blocos. Claro que essa força seria em módulo, tá, senhores? Vamos olhar para o bloco A. No bloco A, para nós criarmos a força resultante que está atuando sobre o bloco A, nós vamos avaliar por etapas. Olha somente no eixo vertical. No eixo vertical, você tem a força normal para cima e a força peso para baixo. Você lembra que em aulas anteriores, nós mencionamos que quando nós temos força na mesma direção, porém em sentidos opostos, a força resultante em módulo se daria pela subtração dos módulos dessas forças? Então vamos lá, na vertical eu tenho uma para cima de 20 e uma para baixo de 20. Então o resultado dela vai ser adquirido pela subtração desses módulos. 20 menos 20, qual o resultado? Zero. Então na vertical o resultado daria zero. é por isso que no meu desenho eu estou botando aquele tracinho ali embaixo e em cima na força peso e na força normal para indicar para você que o resultado dessas duas está dando zero. No entanto, na horizontal nós temos duas forças que podem ter intensidades diferentes, uma puxando para a direita e a outra puxando para a esquerda. Elas têm sentidos opostos, então nela nós podemos também pensar na força resultante. Então nós vamos estar pensando na força resultante ali na direção horizontal. As forças têm sentidos opostos, então a força resultante se dará como sendo a subtração dos módulos dessa força. Então vamos lá, se nós vamos botar na subtração ficaria a força F que é a de maior módulo menos a tração que é a força de menor módulo. Mas devido à segunda lei de Newton, Newton disse que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Então é por isso que ficou F menos T sendo igual a massa vezes a aceleração. Mas você poderia se perguntar e aquele A maiúsculo ali do lado da letra M? O que significa? Significa que nós estamos avaliando é o bloco A. Então seria a massa do bloco A vezes a aceleração. Nós podemos fazer isso, esse pensamento agora, sobre o bloco B para achar a força resultante que está atuando sobre o bloco B. Vamos lá, a força peso e a força normal elas são opostas. Então forças que têm sentidos opostos o módulo da nossa força resultante vai ser dado pela subtração. Então ficaria 30 para cima menos 30 para baixo. Então na vertical que é onde nós estamos avaliando o resultado daria zero. No entanto, quando eu olho na horizontal eu só tenho a força de tração. então só me restou a força de tração. A força de tração nesse caso é a força resultante. Então se ela é a força resultante olha o que nós podemos dizer tração vai ser igual a massa vezes a aceleração. Mas a massa de quem? Nesse caso a massa do bloco B que é aquela que nós estamos avaliando. Montamos essas equações matemáticas e serão essas equações que vão nos nortear nas respostas que o texto quer de nós. Mas nós podemos melhorar. Então nós temos duas equações de primeiro grau que nós podemos botar ela na forma de sistema dá uma olhada aí no slide e quando elas estão na forma de sistema para resolver nós podemos usar o método da soma e utilizando o método da soma quando eu juntar a equação de cima com a equação de baixo o menos T que é a tração com o mais T embaixo que é também a tração menos em cima com o mais embaixo quando eu junto essas duas fórmulas uma força vai simplificar a outra. Então quando elas simplificarem neste caso vai sobrar o que? Vai sobrar que a força F que está puxando o sistema para a direita sendo igual a massa do corpo A mais massa do corpo B vezes a aceleração. essas equações vão nos nortear nas resoluções dos exercícios. Eu espero que você tenha entendido eu espero que você tenha gostado espero vocês na nossa próxima aula e tchau estou à espera de vocês. Tchau